Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino para receber a notificação de vídeo novo e faça parte do nosso grupo no Telegram. O link está abaixo, na descrição. Hoje eu vou indicar aqui cinco livros de história com assuntos variados. É importante o católico ter uma base historiográfica. Ler muitas bibliografias, muitas obras contendo períodos, inclusive, onde tem a participação da Santa Igreja Católica. Mas é essencial, é muito, mas muito necessário que o católico conheça a história. Porque o que você tem hoje de desinformações históricas, mentiras e calúnias envolvendo muitos períodos da história, inclusive nos próprios meios de comunicação mainstream, os meios de massa, vale, não está escrito no GB. Aqui no YouTube mesmo você tem muitos, mas muitos canais que dizem falar sobre história, porém distorcem, por exemplo, a história da Inquisição. Eles pegam lá fatos totalmente desconexos, pegam questões que não têm nada a ver com a Inquisição, misturam a propriedade do poder temporal, do poder espiritual. Eu já falei aqui sobre essa diferença básica. E fazem misturas. E tem muito católico que acaba caindo nessas histórias. E o que me mandam de vídeos falando, olha só o que fulano falou sobre a Inquisição, ciclano falou, tal série de uma plataforma de streaming famosa falou sobre a Inquisição, etc. É aquela história, né? Nenhuma novidade. Nós sabemos que, hoje em dia, impera a desinformação. E muitos desses meios, dessas plataformas, dessas produções, vão buscar em fontes nada confiáveis. Então é interessante você, no caso, conhecer a história de verdade. Eu tenho aqui cinco obras sobre os mais variados temas. Eu vou deixar aqui aberto para nós debatermos sobre isso. Você escrever abaixo o que você achou sobre esse livro. O que você já tenha lido sobre essas obras. Por favor, escreva abaixo. É importante também nós conversarmos a respeito. Vale. Vamos à primeira obra aqui. A Inquisição em seu mundo. É um tema muito interessante aqui. Isso aqui é do João Bernardino Gonzaga, prefácio de Dom Estevam Bittencourt. Eu já cheguei a indicar esta obra e estou indicando ela mais uma vez. É da Editora Quadrante. Cheguei a falar, inclusive, em um vídeo só sobre ela. É uma das obras essenciais para entender a Inquisição e o período que envolve a órbita da Inquisição. Inclusive, esta obra aqui desperta o interesse do leitor em querer saber ainda mais sobre a Inquisição. É um chamado para compreender este período importante na história que é tão caluniado, tão difamado. Muitas pessoas falam sobre a Inquisição e não sabem nem o que foi a Inquisição. Não sabem o que foi. Tá bom? A Inquisição em seu mundo. Faz uma análise geral sobre a órbita dos fatos que aconteceram na Inquisição. O contexto histórico também. Isso é importante. Não basta apenas falar sobre o fato do que aconteceu na Inquisição. Tem que também olhar o período que aconteceu isso. E muitas pessoas erram aí, né? Esta obra aqui. Indicação do meu amigo Rafael Granado. Professor Rafael Granado. Obra do José Murilo de Carvalho. Os Bestializados. O Rio de Janeiro e a República que não foi. Este livro aqui faz uma análise sobre um breve período histórico. No finalzinho do Império até o início da República. As confusões que aconteceram na República. As revoltas. As revoltas na sociedade. Inclusive lá no Rio de Janeiro. Capital do país na época. É interessante para compreender um pouco sobre a história do Brasil. É necessário, católico também, estudar a história do Brasil. Compreender a história. O que aconteceu. E bem como as nossas raízes históricas. As raízes religiosas históricas do Brasil. O catolicismo. Entender o que aconteceu por aqui. E entender as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram aqui. Esta obra aqui fala sobre esse período. Início da República. Finalzinho do Império. Conta. Esse trecho importante da história. Foi indicado pelo meu amigo Rafael Granado. Professor Rafael Granado. Muito interessante. Tem uma outra obra aqui. Eu estava um dia andando por uma dessas livrarias pequenas que você tem aqui em São Paulo. Uma livraria pequena. E ainda tem algumas ainda. Por aqui. Aqui perto de casa tem duas. Eu acabei encontrando esta obra aqui muito simpática. Eu nunca tinha lido sobre este assunto. Nunca havia, no caso, tocado. Embora eu fosse apaixonado. Eu falo aqui apaixonado de família. De família. Que é a música caipira. O meu pai veio de uma cidadezinha do interior. Divisa com Minas Gerais. E desde criança, de crio. Eu sou interessado pela música caipira. Pela moda de viola. As músicas antigas, eu falo. Jean Carreira e Pardinho. Nick Tinoco. E tantas e tantas duplas. E claro. A música caipira. Ela tem uma relação com o fado português também. É riquíssima a nossa música. Esse livro aqui do Ivan Vilela. Cantando a própria história. Música caipira aí. Enraizamento. Cheguei a dar uma lida nele. É muito interessante. É prazeroso você ler um livro desse. É prazeroso. Principalmente se você é apaixonado pelo interior do país. Eu amo o interior do Brasil. Não apenas aqui na região de São Paulo. Minas Gerais. Goiás. Interior do Nordeste. Interior do Sul do Brasil. O interior do Brasil em si é muito rico. É muito rico. Cheio de costumes. Cheio de raízes que muitas delas estão intactas. Que ainda a secularização não foi lá e dissolveu elas. Hoje você tem uma realidade diferente nas grandes cidades. Aqui em São Paulo. Muito diferente. Esse livro aqui é muito interessante mesmo. Eu acabei comprando em uma livraria pequena aqui na cidade. Enfim. É interessante nós aprendermos sobre a relação do homem com o sítio. Com o que inspirou a música raiz. Com o seu local de origem. Essa obra aqui mostra tudo isso. Mostra as letras, inclusive. Muito interessante. É poesia. É poesia pura. Uma outra obra aqui, indicada pelo meu amigo Rafael Granado. Eu não havia ainda lido obras do Martin Gilbert. Eu ainda não havia tocado. Embora eu sempre via elas nos sites das livrarias. livrarias dos e-commerces de livrarias. Eu nunca cheguei a comprar uma obra do Martin Gilbert. E esta obra aqui foi indicada pelo Rafael Granado. Pelo professor Rafael Granado, meu amigo aqui. A História do Século XX. Da editora Crítica. Também tem um livro dele sobre a Segunda Guerra. Pelo que eu li. Inclusive, a respeito do autor. Ele é especialista dentro dessa questão da história do século XX. E eu cheguei a ler aqui. Alguns trechos dessa obra. E gostei bastante. Ela é bem completa. Porém, é necessário você ter uma atenção para ler ela. Porque ela é muito detalhista. E, no caso, ela vai e vem de períodos. E é necessário você ter uma certa atenção. Eu já adianto, inclusive. Mas é uma obra que é bastante riquíssima. E a história do século XX é uma história muito detalhada. E é uma história muito complexa. Porque envolve, além das duas guerras, você tem o período de Guerra Fria. As revoluções que aconteceram no século XX. Personagens históricos que tiveram protagonismo no século XX. Para o lado bom, para o lado ruim. Essa obra aqui conta tudo. Indicação do Rafael Granado. Muito boa mesmo. Agora eu tenho mais uma obra. Montefiore. Muitas pessoas conhecem as obras do Montefiore. Essa obra aqui, Titãs da História. Os gigantes que mudaram o nosso mundo. Os gigantes que fizeram a transformação na história. É o que mostra. Uma pequena biografia sobre cada personagem na história. Eu achei interessante isso daí. Porque são uma espécie de verbetes. Um resumo sobre cada personagem. Desde a época, bem antiga, época de Confúcio. Até já no século XX. Passando com personagens da Idade Média. Que tiveram protagonismo. Também passando por Ivan o Terrível. Essa obra aqui é muito interessante. Titãs da História. É do Simon Sibbeck Montefiore. Escritor de dois livros sobre Stalin. Stalin Jovem. Stalin A Cor de Quisar Vermelho. Escritor. Escreveu também sobre Jerusalém. Também tem uma obra sobre Jerusalém. E essa outra obra dele. Eu gosto. Inclusive da forma como é abordada essa obra. Muito fácil. Uma fácil leitura. É um livro que dá para você ler ele em vários momentos do dia. Ler um trecho. Depois você lê mais um outro. Mais um outro verbete sobre outro personagem. Enfim. Uma obra aqui que eu recomendo. Também da editora Crítica. Tá bom? Bom. São essas cinco obras que eu tenho para apresentar hoje para vocês aqui. Vou apresentar outras obras. Tentarei voltar com outros vídeos sobre livros. Enfim. Deixe também sua sugestão abaixo de livros que você gosta. Que você leu. E estas obras também. Se você já leu alguma delas. Se você depois ler elas. Diga o que você achou também. Vamos conversar a respeito. Sobre livros. Por aqui. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. Reze bastante. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até breve.